Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saúde.gov.br barra coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal.